Bernardo Boldrini tinha apenas 11 anos de idade quando desapareceu em abril de 2014 na cidade de Três Passos, no norte do estado. Dez dias depois, o corpo do menino foi encontrado enterrado na cidade vizinha, Frederico Westphalen. A investigação apontou que quatro pessoas estavam envolvidas na morte do menino. A madrasta Gracielio Gullini, que teria ministrado uma superdosagem de sedativo causando a morte de Bernardo, a amiga dela, Edelvânia Virganovics, que estava junto e ajudou a enterrar o menino em uma cova rasa, aberta dias antes pelo irmão dela, Evandro, e o pai de Bernardo, o médico Leandro Boldrini, apontado como o mentor intelectual do crime. Para o Ministério Público, Bernardo foi morto porque o pai e a madrasta não queriam dividir com o garoto a herança deixada pela mãe dele. Na época do crime, Leandro procurou a polícia e foi até as rádios da cidade falar sobre o desaparecimento do filho. E a gente está procurando esse menino, é o Bernardo, o Gullini Boldrini, né? Ele morava com o senhor? Morava comigo, morava com a nossa família aqui, né? Que roupa ele estava usando, Doutor? Olha, assim, ó, a roupa praticamente era do colégio, assim, camiseta preta e calça de colégio, talvez uma calça vermelha, mas não tenho como precisar exatamente a roupa. Um telefone para contato. Eu acho que dá para ligar para o 190, porque daí o 190 é integrado com a polícia aqui de Três Passos, e eu acho que a Brigada Militar, o 197 também, né? Sim, sim, sim. Como é o seu nome? É Leandro Boldrini. Leandro Boldrini. Eu sou o pai do menino. Em março de 2019, os quatro réus enfrentaram o que até então foi o julgamento mais longo do judiciário gaúcho. Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão. Evandro, a 9 anos e 6 meses. Graciele, a madrasta de Bernardo, a 34 anos e 7 meses. E Leandro, o pai, a 33 anos e 8 meses de prisão. Sete anos após a morte de Bernardo e dois anos depois do julgamento, a sentença de Leandro Boldrini, pai do garoto, foi anulada por desembargadores do Tribunal de Justiça Gaúcho. E o Ministério Público, então, mesmo alertado pela defesa, que iria fazer uso do silêncio, e continuou perguntando e argumentando, e isso está na decisão, foi por 15 minutos, o Ministério Público fez 22 colocações, o tribunal entendeu, então, que isto fere a ampla defesa e fere o direito ao silêncio. Então, quando deste julgamento, o tribunal acolheu apenas em relação ao Leandro, por quê? Porque quando do julgamento e dos demais interrogatórios, dos outros três acusados, a juíza, talvez, percebendo deste erro procedimental, não permitiu que o promotor assim agisse. Por isso, então, que esta decisão é exclusiva em relação ao Leandro. Em nota, os advogados de Leandro Boldrini informaram que receberam com serenidade a notícia da nulidade do julgamento, mas que vão esperar a publicação do acórdão antes de se manifestarem. Já o Ministério Público, também por meio de nota, afirmou que vai recorrer da decisão. Se o Ministério Público reverter a decisão, se mantém ela no estágio atual, caso contrário, nós teremos um novo julgamento. Importante também referir aqui que mesmo diante desta decisão anulando o julgamento, o tribunal entendeu por manter a prisão preventiva. Então, neste caso concreto, Leandro não vai ser solto diante desta decisão de nulidade do julgamento.